Nós vamos ter agora com o grupo de flautas Estarão juntos flautas transversal, flauta doce soprano, pífaro Ainda percussão e temos um acompanhamento no piano Os alunos de flautas transversal são Ives, Luiz Alberto, Luiz Henrique, Luana, Camila e Raquel Na flauta doce soprano, a Giane e Marcela No pífaro, a Isabela, a Amanda e o Paulo de Tarso Na percussão ainda, a Thalita e o Valdinei Juntamente com a Elisa Eles vão executar no Pupurri, Cabelinha de Belão Escravos de Jó e Atirei o Paulo Gato Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL